Olá meninas, bem meninosos, tudo bom? Eu sou a Ellen Cardoso, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, estou falando estranho porque eu trouxe uma pequena do meu quarto. Bom, eu estou falando diferente e eu vou falar nesse microfone porque eu trouxe um vídeo para vocês sobre ASMR e eu peguei várias coisas aleatórias com barulhos diferentes e se vocês quiserem outro vídeo, só comentar aqui, ok? Então vamos começar. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Esse barulho é muito bom. Vamos lá. 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 Esse também é do meu irmão, é o princípio dele, ele ama brincar também por causa do barulho, tem um cheirinho muito bom. É a primeira vez que eu tô fazendo ASMR aqui no canal. Eu não sou a melhor em fazer isso, porque eu tenho muita agonia. Mas, como eu sei que vocês gostam, então eu resolvi fazer. Desculpem pelos passarinhos, mas eu acho que isso ajuda. Meu pai está de férias, por causa que ele está dormindo. Então, como eu não posso ficar fazendo muito barulho, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês hoje. Porque eu não queria deixar o canal sem vídeo. É muito bom. Então, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de clicar em gostei pra me poder saber. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Eu vou, eu vou, eu vou